A população do DF segue sendo castigada pela dengue. Os casos não param de crescer, o governo age para combater a doença, as estruturas de 11 novas tendas de hidratação já estão sendo montadas desde o fim de semana e a gente vai acompanhar uma reportagem agora falando sobre isso. As últimas semanas têm sido difíceis para João Carlos. Ele está com dengue e precisa ir à UBS do Guará com frequência para acompanhar a evolução da doença. Hoje eu voltei para saber se as plaquetas subiram. Estou aguardando. Eu passei pelo processo ruim, que é o início, mas agora me sinto bem. Graças a Deus fui bem atendido. João Carlos era apenas um dos pacientes com dengue na UBS do Guará. Segundo a gerência, são realizados cerca de 150 atendimentos de pacientes com a doença por dia. Desde o início do ano, a Secretaria de Saúde registrou quase 181 mil casos prováveis de dengue no DF. Para reforçar o combate à doença, serão montadas 11 tendas de acolhimento a pacientes com sintomas da dengue. As tendas do Gama, Guará e Paranuá, por exemplo, vão funcionar por 24 horas. Já as tendas da Asa Norte, Vicente Pires, Varjão, Taguatinga, Planaltina, Águas Claras, Ceilândia e Samambaia, terão um horário de funcionamento diferente, apenas das 7 horas da manhã até as 7 da noite. As novas tendas vão funcionar de forma parecida com os hospitais de campanha, que foram montados na época da Covid-19. Todo o atendimento vai ser concentrado inicialmente aqui. Aqueles pacientes que precisarem apenas de hidratação receberão o soro neste local. Já aqueles que estiverem com um estado mais grave serão encaminhados para unidades de saúde. O DF já conta com nove tendas de hidratação espalhadas por várias regiões. Sol Nascente, Braslândia, Ceilândia Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 63 mil pacientes já foram atendidas nesses espaços. Uma média de 1.200 por dia. A gente tem aqui, tem mais de uma hora que está esperando. Para ser atendido? Sim. É, pelo menos vão construir a tenda aí agora, acho que vai dar uma aliviada, né? Também acredito, né? Porque aí pelo menos foca o pessoal da Covid para lá, o Dengue, e aqui fica atendendo normal, né? Não descuide aí na sua casa não, porque chovendo você sabe que os focos se formam. Vamos dar uma olhada aqui no carro fumacê para saber onde ele vai passar hoje? Núcleo Bandeirante, Parkway, Riachos Fundo 1 e 2, Fercal e Braslândia. Abra portas e janelas e disso você também já está ciente, não é isso? Então, vamos lá.